Tia Agnes, ainda acordada? Pediu sono. Algum motivo especial? Ia me contar algo, mas desistiu, titia? Nada que lhe interesse, Cristina. Está guardando algum segredo, tia Agnes? Não adianta jogar verde, Cristina. Pois eu não vou lhe dizer do que se trata. Então há um segredo. E pelo que eu conheço da tia Agnes, é algo importante. Eu preciso descobrir o que é. Agnes. 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 Não, 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 não. Ah, sim, eu tenho que correr. Marquei hora na modista cedo para experimentar o vestido de noiva. Cafézinho preto já é o bastante. Sabe se minha tia recebeu visitas ontem à noite? Sim, senhorita Cristina. Ah, sim? Quem veio vê-la? Aquela moça, a Serena. Veio com um rapaz também e jantaram aqui. Ah, mas coitada da moça, mal sabe comer. Ah, a Serena. Ela é um trouxe, embora seja tão simples. Eu gosto dela. Gosto, apesar de termos nos desentendido. Ela não se conforma porque vou me casar com o Rafael. Espero que não tenham falado de mim. Oh, não, senhorita. Falaram da filha de dona Agnes, da dona Luna. Da Luna? Da morte dela. Parece que falaram a palavra pista. O que foi, senhorita Cristina? Disse alguma coisa que não devia? Oh, não. Eu fico contente que tenho encontrado uma pista. O caso da Luna nunca foi esclarecido. O sonho da minha tia Agnes sempre foi descobrir quem foi o assassino da Luna mesmo depois de tanto tempo. Uma pista. Essa história não está me cheirando nada bem. Zumira! Esta xícara está lascada. A senhora me perdoe, eu não tinha notado. Certamente você lascou. Esta xícara pertence a um jogo folheado a ouro. Caríssimo. O correto, Zumira, seria que você pagasse por um jogo inteirinho novo. Mas eu, dona Débora, eu nunca teria dinheiro para pagar um jogo tão caro. Pois pensasse nisso antes de lascar a xícara. O Rafael não exigirá pagamento. Mas quando minha filha se casar com ele, cuidaremos desta casa com mão de ferro. E você pagará pelos seus erros. Eurico, nós não vamos mais poder continuar nesta casa depois que a senhorita Cristina casar com o seu Rafael. Eu sei! A dona Débora está decidida a sofrer nossos defeitos. A senhorita Cristina também. Ela que parecia tão gentil, né, Zumira? Às vezes eu penso que eu podia ter falado que sei. Como assim? Eu já te contei. Eu vi a senhorita Cristina arrumando com o seu Raul. Pra ele pegar o cargo de administrador na empresa do seu Rafael. Eu ouvi tudo.